Taca fogo no busão aí, tudo dois, passa nada. Bora, bora, bora. Tudo dois. Tudo dois, passa nada, hein. Vai, caralho. Taca fogo, porra. Cadê o bagulho, mano? Joga a mochila lá dentro, vai. Vai, minha mão, tá só das unidas, tá aqui, ó. Vai, risca, risca, risca. Cadê o risqueiro, mano? Cadê? Joga a mochila pra dentro. Cadê? Tudo dois, porra.